Depois de Veneza, a viagem em caminho da Croácia continuava. Parámos ainda em Trieste, em Itália, o que deu para visitar uma cidade interessante e pouco falada. O estacionamento de autocaravana em Trieste foi feito junto à marina, um local muito aprazível, com uma vista soberba sobre os barcos e todo o espaço envolvente da cidade. O seu centro histórico e o castelo de São Justo e a catedral do mesmo nome merecem uma visita. A subida ao monte onde eles se situam permite vistas espetaculares sobre a cidade. Venham connosco! O dia estava a terminar. Era a altura de regressar à autocaravana para um merecido descanso. O dia seguinte iria trazer-nos outras surpresas. O dia seguinte amanheceu com um sol esplendoroso. Nada melhor do que aproveitar um dia com tanta luz para ir visitar uma gruta. Seria a Gruta do Gigante, muito próximo de Trieste e considerada uma das maiores grutas do mundo. Aquilo é um descer de escadas que nunca mais acaba e tudo o que desce sobe. Por isso foi uma hora e meia numa visita considerada a uma das maiores grutas mas que, sinceramente, é preciso muita preparação física. Passado pouco tempo, a caravana já ia de novo em marcha. Agora, a caminho da Eslovénia. Mas isso fica para o próximo filme.